Opa! Chegamos aqui na nossa, a criação da nossa estrutura da mandala com a base reta, o centro reto também, e bem circular. Como que eu encontrei aqui uma forma de criar essa estrutura, tá? Eu utilizo a bolacha de MDF, foi com esse nome que eu encontrei aqui, tá? Eu moro na cidade de São Paulo, foi com esse nome que eu encontrei. Mas eu vi também na internet com o nome de porta-copo, é... Ai, eu não lembro o outro nome, mas pesquisem na internet, aí vocês vão ver qual é o nome que tem, se houver um nome diferente na região de vocês, não tem problema nenhum. A minha base de MDF tem 8 cm de diâmetro, tá? Pode fazer com mais, depois mais pra frente eu vou fazer uma com espelho, que eu faço com a base de MDF também. De 20 cm de diâmetro. Então, assim, a gente precisa encontrar o centro aqui, certo? Esse gabarito foi aquele que a gente fez no outro vídeo, eu vou deixar o link aí, caso você não tenha esse gabarito e também não saiba como fazer. A gente precisa encontrar o centro da forma mais perfeita possível, tá? Tá? Nesse gabarito. Então, vamos lá. O que que eu fiz aqui? Com o compasso, então, eu tenho 8 cm de diâmetro aqui, eu dividi por 2, dá 4. Então, com o compasso eu vim aqui na régua e marquei. Então, de 0 a 4, certo? Aí, eu venho aqui, ó, vou procurar o centro do centro do centro, mais que o máximo que eu conseguir aqui, porque tem várias linhas, né, gente? Passei várias vezes o lápis. E aí, eu vou fazer o círculo aqui. E aí, ops, com, tornando um diâmetro de 8 cm, certo? Fraquinho, né? Ops. Tudo vai saindo do lugar, agora eu vou ter que pegar. Então, eu fiz o círculo, certo? É central, de 8 cm de diâmetro. Espero que seja dando pra ver aí, porque ficou muito fraquinho o grafite. E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma fita crepe. Você usa aí a fita que você tiver, ou até mesmo cola, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou usar fita crepe, porque eu não quero cola na peça depois, tá? No verso do trabalho. Eu vou colocar aqui, no centro, ou qualquer lugar aí que você preferir, porque nós vamos fixar essa bolacha. Pra que ela não fique dançando. Então, vou procurar aqui o centrinho, a marcação, certo? Do 8 mm. Colocar aqui o mais certinho que eu conseguir. Ok? E fixei, certo? Não dança mais. Não dança mais. E aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou traçar. Lembra lá as retas que a gente já tinha? Eu vou traçar também nessa bolacha, tá bom? Pra que a gente tenha marcação também na bolacha. Pra depois a gente fixar os palitos. Tá ok? Então, vamos traçar tudo. Então, eu já tenho a marcação aqui, né? Tô colocando a régua aqui. É bem tranquilo agora, né? Porque já temos o gabarito. Então, é só atravessar de um lado pro outro. Certo? Então, ó. Tudo marcadinho, tá? Com as divisões. Lembrando, você sempre pode fazer com o passo pra ficar mais exato. Pra ficar milimetricamente perfeito. Essa é a forma que eu encontrei de fazer dentro dos recursos que eu tenho. Então, aqui agora, eu vou trazer os palitos pra gente ver como que a gente vai montar essa estrutura. Tá bom? Então, agora, eu tô com os meus palitos. Vou mostrar pra vocês qual é o palito que eu tô utilizando, tá? Eu tô utilizando esse palito que é o espetão. Tá? É o espetão de bambu pra churrasco. Esse espetão, ele tem cinquenta centímetros, incluindo a ponta dele. Tá? É cinquenta centímetros, incluindo a ponta. E a gente vai reaproveitar essa ponta aqui agora. Então, assim, esse aqui eu comprei pela internet, mas, de repente, tem um outro também. E acho que tem um outro também, tá, gente? Que é, se eu não me engano, chama palito arco-íris. Tá? Uma outra marca. E aí, vocês procuram aí o que tem na região de vocês. E aí, o que eu fiz? Eu cortei esses palitos 25 centímetros, incluindo a ponta, tá? Porque pra essa mandala, a gente consegue aproveitar a ponta dele. Medi 25 centímetros, cortei. E a gente vai precisar de uma ponta individual. Diferente de quando a gente junta os palitos. Pra essa mandala, a gente precisa de uma unidade de palito pra cada ponta, tá? Então, assim, a gente vai começar a colar aqui, tá? A gente faz com muita calma, sem pressa, tá? O ideal é até aqui, ó, monta num dia. Porque eu vou fazer a mandala daqui dois, três dias. Porque é bem importante essa parte, que é a estrutura principal da mandala. Então, quanto mais certinha ela tiver, mais sucesso vai ser a sua mandala. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou simular que eu estou colando os palitos. Então, eu venho aqui na linha que a gente já traçou, né? E eu vou simular. Por que que eu vou simular? Porque, às vezes, ele não dá o espaço. Tá vendo, ó? Tá vendo que tá empurrando? Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que chegar um pouquinho pra trás. Um pouquinho pra trás. Vamos ver? Então, aqui. E sempre, ó, seguindo a linha que a gente traçou lá no molde, né? Colocando aí o mais no centrinho possível. Tá bom? Então, ó. Tá vendo que esse é um espaço ideal? O que que eu faço? Eu venho aqui. E eu vou marcar. Tá, gente? Eu vou fazer um novo círculo. Achei, vou ter que tirar isso aqui daqui. Então, aqui é meu ponto. Que vai ficar a mandala. Aos palitos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um novo círculo aqui, ó. Eu vou colocar... O... Vou fazer um círculo pra marcar... Aonde os palitos vão iniciar pra eu colar. Tá? Eita! Tá muito ruim esse... Esse é quase o que eu não sei usar mesmo, né? Vai saber. Então, eu vou fazer um círculo aqui, ó. Porque assim, gente, eu sei aonde cada palito vai começar a ponta dele, né? Certo? Aí, vocês veem, de repente, uma moeda. Vocês podem colocar uma moeda e circular, não sei. Cada um aí vê. Vamos encontrar recursos. Então, ó. Então, dentro da minha simulação, né? Ó, tá vendo? Já sai. Vamos ver como é que fica aqui, né? Ó, já vai dar tudo certinho. Não tem problema. Se sair do lugar agora, não tem problema, né? Então... E vamos afastando. Uma coisa importante, gente. Cada palito tem 25 centímetros, certo? Mais 25 centímetros do outro lado, essa mandala vai ficar com 50 centímetros. Então, é uma mandala bem grande. Se você quiser fazer uma sim de um metro, você vai colocar palitos de 50 centímetros, que os dois juntos vão chegar a um metro. Obviamente que pra mandala de um metro, né? Você vai procurar aí uma estrutura, né? Mais forte, de pinos, enfim. Ou até mesmo colar dois palitos desse um no outro, tá? Então, ó. Certo? Então, nós estamos vendo aqui que já vai dar certo. Por que que essa simulação antes é importante? A outra parte do palito ficou reto de um lado e reto do outro. Não tem essa ponta, né? Se eu for usar esse palito aqui, ó. Essa daqui já não serve, essa marcação. Então, por isso que é importante a gente fazer a marcação, a simulação com o palito, antes de começar a colar, tá? Se você quiser mais juntinho, depois você pode centralizar, você vê aí como que você quer. Pra mim aqui, eu tô bem satisfeita da forma que tá a simulação. Tá tudo reto, tá tudo, né? Então, vambora. Bom, então aqui é o seguinte. O ideal aqui seria cola quente, eu não tenho. Então, o que que eu uso aqui? Pra começar, eu uso essa cola instantânea aqui, de silicone, a Tec Bond. Só pra fixar, num primeiro momento. E depois, cola de madeira. Tá? Então, o que que eu vou fazer primeiro de tudo aqui? Essa cola aqui, eu só vou passar aqui nos traços, só pra eu começar a fixar meus palitos. Pra que eu deixe eles o mais reto possível aqui, certinho, dentro da geometria, tá? E também porque ela é transparente. A cola de madeira, ela cobre o traçado, né? E a cola quente também não, né? Não vai cobrir. Mas eu não tenho cola quente. Então, eu utilizo essa daqui que eu tenho. E você vê aí o que que você tem, né? De recurso aí pra poder colar. Tá bom? Não é regra isso, tá, gente? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou começar aqui a fixar os palitos. Então, agora com muita atenção, tá? Essa cola aqui é instantânea, né? A cola quente, se eu não me engano, você tem que passar e colar, passar e colar. Mas essa daqui eu tenho um tempo ainda pra chegar até o final, tá? Antes que ela... Ela é instantânea, mas não tão instantânea. Então, colei um. Então, eu venho aqui, ó. Colando um por um. Vou ficar em pé. Porque a gente precisa ver aqui a geometria bem perfeitinha mesmo, tá? E precisa de espaço, gente. Pra colar isso. Eu já venho ajeitando aqui, ó. Se tiver alguma diferença. Então, pronto. Montei aqui toda a minha... Meus palitos, tá? Então, vou olhando, ó. Ver se não tem nadinha fora do lugar. Sempre olhando também na extensão aqui do palito. Se tá dentro da linha que a gente fez. E agora eu venho com a outra bolacha. Tá? Eu vou deixar isso aqui... Dar uma boa fixada primeiro. Não tão boa, né? Vai dar uma secada na cola. E depois eu venho com a cola de madeira. Tá? Eu prefiro fazer assim. Você vê aí o que é melhor pra você. E coloco um peso aqui. Vocês vão ver que o palito dá uma mexidinha. Por quê? Porque ele tá... Ele... Entre a altura da mesa... E da bolacha de MDF. Ele tem um espaço. Então, se eu deixar ele secar assim. Ele vai ficar um pouquinho torto. Então, primeiro eu dou uma prévia. Uma secadinha com ele. É... Com a cola instantânea. E depois eu venho com a madeira. Quando eu faço isso, né? Quando eu coloco o peso. Ele dá uma mexidinha. Eu venho. Olho novamente. Vê se tá tudo certinho. Se tá tudo no lugar. Faz também um visual por cima. Se afasta. Vê como que fica. Vê entre uma linha e outra. Né? Entre um palito e outro. Se tá retinho. Esse com esse. Eles estão em linha. Esse com esse. Treina, gente. O visual. Pra olhar. Se a geometria está correta. Tá? Então, depois. Vamos aguardar secar. E eu já volto. Então, agora pronto. Minha cola instantânea. Que não é tão instantânea. Já deve ter dado uma fixada. Tá vendo? Ó. Meus palitos estão bonitinhos. A maioria tá no lugarzinho. Se tiver mais alguma coisa pra ajustar aí, ó. Aproveita agora. Tá? Esse aqui tá um pouquinho fora, mas não tem problema. Porque eu vi que aqui ele tá retinho. E aí, agora vamos à cola de madeira. Gente, a cola de madeira. Ela fixa maravilhosamente bem. Ela forma um negócio, assim, que parece um plástico, tá? Então, não precisa muita cola não, tá? As primeiras que eu fiz, eu coloquei tanta cola. Então, eu coloco aqui e vou colocando nos palitos. Tá? E aí, deixa eu já adiantar uma coisa. Eu vou colocar a bolacha por cima. Certo? E eu, depois de um tempo, assim, depois de uns 30 minutos, que ele já tá aqui, eu venho e eu viro pra que a cola escorra do outro lado também, tá? Porque senão ela fica só de um lado. Eu sempre vou virando, assim, dando uma ajudinha pra cola se movimentar e pegar todos os palitos. Tá bom? Ou, perdão, é, todos os palitos e a bolacha também, né? Eu falei pra não colocar muita cola, né? Mas eu coloquei bastante cola. Esse que tá escorrendo aqui, não tem muito problema, tá? Escorrer, que depois a gente acerta. Então, eu deixo aqui um pouquinho. Vai fixar. Tá? Ó, vamos ver aqui. Certo? Confere de novo se todos os palitos estão ok, se estão todos no lugar. A gente pode pegar, ó, de repente, pra ver aqui. Tem a régua, ó, pra gente ver se tá. Pra ajudar, né? Não tô medindo, tá, gente? Eu só tô vendo se tá reto. Porque daí tira um pouquinho da confusão no olhar. Ops. Bom, aqui já passou um tempo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma viradinha com cuidado, tá? Vou puxar aqui. E vou virar. Só pra a cola ficar um pouquinho mais uniforme. Não que isso é obrigatório, tá? E aqui, ó, eu já vou puxar. Lembra que nós tínhamos colado aqui? Já tô puxando. Tirando daqui. Ó, já dá pra ver aqui como é que tá, né? A formação da estrutura. Fica bonita, né? Eu gosto. Vou colocar a pedra de volta. Pra voltar a secar. E a gente volta agora pra tecer. Quando tiver pronta a estrutura. Tchau.